Pesquisa de consultoria especializada apurou o que o brasileiro pretende fazer com o 13º salário nesse ano de 2015. Você sabe que o 13º é aquele dinheirinho tão suado, tão esperado o ano inteiro, que até na brincadeira as pessoas dizem assim, 13º, vem em mim que eu vou te gastar, vem, vem, vem chegando que eu estou te esperando, pois esse ano não vai ser assim. A pesquisa apurou que de cada quatro pessoas, três vão usar o 13º para quitar dívidas. E entre essas pessoas endividadas pesquisadas, 90% delas informa que está devendo no cartão de crédito e no cheque especial. Portanto, o 13º que começa a ser pago agora no mês de novembro, vai ser direcionado prioritariamente para regularizar a vida financeira. Tirar o nome do Serasa, do SPC, pagar aquelas contas em atraso, aquelas cartinhas que você fica recebendo, dizendo que você está devendo ali e acolá. Então, é um momento de auxílio, mais que não vai dar para fazer muita festa, não. Já entre aquelas pessoas que não estão endividadas, ou seja, uma de cada quatro, elas pretendem gastar menos em 2015 no Natal. De uma forma geral, se pretende gastar menos, dependendo da faixa de salário, entre 25% e 35% daquilo que se gastou no ano passado, no ano de 2014. E mais, a maioria das pessoas espera gastar com tudo do Natal, ceia, presentes e etc., no máximo R$ 500. É, amigo, a vida está dura, o orçamento está apertado e o 13º, que sempre foi um desafogo para o trabalhador brasileiro, nesse ano vem para pagar dívida. Eu sou Gilberto Braga, titular da Colônia Economês, do jornal Boas Novas Brasil.